Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mano, e é o seguinte rapaziada, no começo do vídeo aí já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho pra dar aquela fortalecida que vocês estão ligados, né mano, que ajuda demais. Na hora que vocês entram no vídeo, que vocês deixam o like, mano, já ajuda demais rapaziada, mais demais mesmo, fechou? E pra você que tá chegando agora, é novo, não é inscrito, já se inscreve rapaziada, já se inscreve que vai tá me ajudando demais, mano, demais, demais, demais. Tá bom rapaziada? Bom mano, é o seguinte, hoje, no salve de hoje, mano, eu vou tá mandando salve aqui primeiramente muito especial pro meu parceiro Christian Oliveira, mano, que se tornou membro do canal, novo membro do canal. Então, tamo junto Christian, é nóis rapaziada, então se você quiser receber um salve especial aqui no vídeo, já se torna membro, mano, tá bem baratinho, bem em conta, fechou? Então, se torna membro aí, eu vou tá mandando salve pra vocês todos que se tornar membro aqui no canal, tá bom? E lembrando rapaziada, quem é membro, mano, tem postagens exclusivas na aba de membro, mano, então pra quem é membro, já sabe o caminhão novo que eu vou ter, sabe? É, recebe os vídeos antecipado, até, mano, pras pessoas que é membro, vocês recebem os vídeos, mano, até um dia antes de eu postar o vídeo, tá ligado? Então, assim, vocês têm muitas vantagens no canal, mano, seu nome tá destacado nos chat, nos comentários, fechou? Então, mano, você aí, se torna membro, rapaziada, se torna membro aí, é bem baratinho, então se você quiser, se torna membro aí, que vai tá me ajudando demais. Então é nóis, mano, bora pro vídeo! É, mano, tava fazendo uns barulhinhos aqui no motor desse carro aqui, mas eu acho que não é nada não, mano. Espero eu que não seja nada, né? Tudo certinho, a água tá aqui. Ah, tá suave. Só que mesmo assim, rapaziada, eu vou mandar lá pro Zoin lá, mano, antes de eu trocar a cor dela, pá, dar aquele talento nela, tá ligado? Eu vou levar lá pro Zoin lá, pra ele levar ela pra fazer uma revisão pra mim, mano, porque agora não vai dar tempo mais, porque eu tô indo viajar, mano, tá cedinho, rapaziada. Da hora aqui, ó, quer ver? Sete horas da manhã, tô indo viajar agora, mano. Aí eu vou deixar lá com o Zoin lá, pra ele levar pra mim, fazer a revisão, mano. Eu já vou ter que ir direto lá pra minha oficina lá, pro meu barracão lá, porque não vai dar nem tempo, mano, de eu ir na oficina dele lá, deixar lá. Então eu já pedi pra ele ir lá na minha lá, pra ele já pegar lá mesmo o carro e já era, e já mete marcha já. Não fica demorando muito não, mano, eu vou ir até por aqui, ó. Vou ir até por aqui, mano, que daí vai ser mais rápido. Eu vou viajar hoje, rapaziada, depois de muito tempo. Vou ir viajar, mano, depois de muito tempo. E vou... Vou com o Daf. Vou com o Daf, preciso ir lá buscar a carreta. E, mano, amanhã... Amanhã... Não, não sei, rapaziada, vai ser essa semana ainda, se eu não me engano. Mano, eu tenho uma novidadezinha muito da hora pra mostrar pra vocês, mano. Eu não vou dar spoiler aqui não, porque senão vocês vão... Vocês vão já sacar do que é, fechou? Depois eu falo pra vocês, mano. Mas é um bagulho bem... Bem importante. Aí, vamos ali, mano. Mas é isso, rapaziada. Vamos ali na minha oficina ali. E aí... Na hora que nós estiver lá perto, lá, eu... Eu volto com vocês, fechou? Nossa, mano. Lembra aqui, rapaziada, quando eu morava aqui, mano? Nossa, bons tempos, hein? Olha. Acho que não tá nem pra alugar mais a casinha, mano. Isso é louco. Quando eu cheguei na cidade, rapaziada, eu morei aí, mano. Depois do meu acidente. Lembra do meu acidente? Sofreu um acidente lá e eu vim... Vim morar aí, mano. Isso é louco. Mas é isso. Vamos ali, mano. Vamos ali na nossa... Na nossa empresa ali. Tô chegando aqui e os caminhoneiros já estão precisando ir pra trabalhar já, ó. Vocês viram ali, né? Vamos entrar aqui. Ó as naves ali. Cê tá doido. E é isso, rapaziada. Oxi. Ah, é verdade, rapaziada. Eu combinei com o zon, mano. Ó o meu dogzão ali, rapaziada. Comprei? Mentira, não comprei não, rapaziada. Cachorro, animal não se compra, tá bom? Se adota. Adotei aquele cachorrinho ali, rapaziada. Só que já faz muito tempo, mano. Muito tempo. Eu não mostrei pra vocês ainda, tá ligado? Mas já tá daquele tamanzão ali o bicho. Aqui. Arromou. E aí, pedre... Tô zoando. Brincadeira, brincadeira. Olha, pedrego. Brincadeira. Ó o Slink aqui, ó o Slink. Olha, olha o Skip. O Skipinho? E aí? Ó, o cachorrinho da hora, mano. O bichão tava bem de boa ali. Eu falei, vixe, eu ia entrar que o cachorro vai me matar. Você é lucky, ele é uma manzinha. Cachorro, e aí, meu brother, bom dia. Falei, eu achei, ó, tranquilo. Você é louco? O cachorro falou que você é? É... Não fala pra ninguém, não, mano. Mas ele é só pra assustar mesmo, tá? Ele não morde, não. Só pra assustar. Não, é que eu já... Eu lembro quando você adotou esse cachorro aqui, então. Acho que ele reconheceu o Will, entendeu? É, também, né? Também, não sei. É, o pessoal olha e fala que bonitinho. Vai ver o cara lá tá morto, estirado no chão. Tá sem a mão dele. Tá sem o braço. Ô, mas... Eu tinha até esquecido, mano, do C, que você ia vir pegar a Sabeiro, mano. É? Olha, ainda bem que eu vim com a Sabeiro, hein? Ainda bem que eu vim com a Sabeiro. Você vem caminhando? O parceiro me deixou ali. Não, não, não. O parceiro deixou ali e voltou pro trampo ali. Ah, tá. Pode ir pá. Aí demorou. Você pode levar ela lá? Só... Pode levar? Pode. Só que é o seguinte, Zóinho. Eu ia pedir pra você levar ela na funeca já pra mim, mano. Pra mudar a cor lá, pá. Só que eu vou... Espero chegar melhor. Tá ligado? Demorou. Pra me ver uma corzinha, pá. Uma corzinha, cor não, pá. Tá ligado? Beleza. Aí é isso. Mas demorou. Pode pegar ela lá. A chave tá lá. Tá, vou deixar esse cachorro aí. Senão ele vai me seguir e vai comigo lá pra oficina, velho. É, deixa ele ali, deixa ele ali. Deixa ele aí. Deixa ele aí mesmo, ó. Vai ficar aí do teu lado aí. Vai pra lá, alguém aí, filha da mãe. Vem aqui, vem, 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 vem. Antes que o carro te atropela aí, rapaz. É, não vai chorar não, maluco. Ah, tá chorando aí. Só porque ele vai embora? Só porque ele vai... Ô, Zói, ô. Daqui a pouco eu tô de volta. Oi. O cachorro tá chorando aqui, mano. Só porque você deixou ele aqui. Rapaz, põe ele na caçamba em cima do som aí. Como ele vai? Você é louco. Vou furar os alto-falantes aí com as unhas. Ô, falando isso, não esquece de vir aqui mais tarde aqui não, mano. Pra ver como é que ele tá. Pra dar uma água pra ele. Beleza. Vou trazer um... Um osso buco pra ele comer. Demorou, demorou. É nóis. Alô. Alô. Ei, cachorrinho que dá trabalho, mano. Nossa. Olha, rapaziada. Você é louco. Mas é isso, mano. Vou meter macho, rapaziada. Que eu já tô atrasado. Não posso ficar moscando aqui, não. Já tô moscando demais, já, mano. Caramba, NTG. Vou deixar a bichona aí mesmo. E, mano, olha essa... Rapaziada, olha essa visão, mano. Olha isso. Tá maluco. Você é louco. Mas é isso. Vamos de marcha. Pegar o dafizão aqui. E, rapaziada. Ontem não abasteci, hein. Ontem não abasteci. O combustível já tá ficando no cheiro, já, fi. Eu espero eu que... Que dê pelo menos pra me chegar no posto, mano. Mas primeiro eu vou ter que pegar a carreta e depois ir pro posto. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso. Vambora, mano. Vambora. Tô chegando aqui, mano. Pra pegar a carreta. E ela tá bem ali na frente, ali, ó. Os... Os caras falaram que é só eu chegar ali, pegar, engatar e já era. Tá de boa. Tô liberado ali. Já, já tá avisado ali o segurança. Tudo certinho. Os caras que trampam ali. Então, tá tudo suave, mano. Tá de boa. Falou que pra voltar viajar logo, rapaziada. Meu Deus. Eu quero viajar. Eu quero viajar. Aí, ó. Sobe aqui e já era. Ah lá. Bichona lá. Já vi de longe. Ih, isso aí é louco. Parece que tem outras ali, hein, rapaziada. Vamos ver aqui. Aqui a gente vai ter que manobrar, né, mano. Fazer aquela... Manobrinha de lei. Acostar aqui, ó. Já era. É isso. Bichona, ó. Tem umas carretonas ali cabulosas, hein, rapaziada. Um ciderzão. Ih, vamos ver. Aí, ó. Eu acho que já era, hein, rapaziada. Acho que engatou, hein. Hã? Vamos ali ver ali. Vamos descer aqui. Vamos ali ver. Aí, ó. Bichona tá no pente, fi. Você tá doido. Acho que os caras passaram pretinho, ó. É, os caras de uma passada de pretinho aqui pra mim, mano. Lameirão. Tudo bonitinho. Tudo de boa. Vamos ver como é que tá a carreta, né, rapaziada. Tem que dar aquela... Aquela conferida, né, mano. Tudo certinho. Cadê? A gaveta tá aqui. Mano, deixa eu ver o negócio. Ah, rapaziada. Verdade. Aquele dia lá da... Da... Da geladeira, mano. Os caras pegou, né. Verdade. Eu tinha até esquecido, mano. Tem que comprar outra, hein, rapaziada. Pra colocar aqui, ó. Pra ficar daquele jeitão. Aí vai ficar top. Mas, enfim, mano. Olha esse... Rapaziada, na moral, mano. Véi, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu subir. Ah, não vai dar pra subir aqui, não. Deixa eu subir nessa escada aqui. Rapaziada, dá um ligue nesse conjunto, mano. Olha isso, véi. Nossa senhora. Na moral, rapaziada. Qual o conjunto que vocês mais gostam meu aí, mano? Da NTG. Na dois eixos, né, que eu tenho. Esse DAF aqui. É, só os dois, né, na verdade, que eu tenho agora. Eu tinha o 113, mas o 113 já... Já foi, né. Mas... Qual que vocês acham mais da hora, rapaziada? Qual que vocês mais gostam? Ah, mano. Eu gosto dos dois. Pra ser bem sério pra vocês, mano. Você é louco, mano. Olha aí. Que navisona. Tá maluco. Uma dianteira, como é que tá? Você tá doido. Mas, enfim, rapaziada. Vamos de marcha. Mano, vocês viram as carretinhas que tem ali, rapaziada? Um ciderzinho. As granelzinhas. As carretinhas massa ali, mano. Vamos de marcha aqui. Aquela manobrinha. Você tá louco, mano. É só cena. Vai pegar uma frente, hein. Não pegou, não. Tá suave. Mas é isso, rapaziada. Vamos de marcha. Que nós tem um... Mano, tá patinando, rapaziada. Ó. Ó o bagulho patinando, mano. É porque aqui é a areia, mano. Nossa, a areia deve tá muito... Muito fofinha, tá ligado? Ó. Patinando. Nossa, atolou. Não é possível, mano. Ah, não é possível não que atolou. Vai, 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 vai. Acelera. Mano do céu. Olha, patinando tudo. É uma bagulha traçada, né, rapaziada. Não tem nem como, né, mano. Já liguei o diferencial aqui, ó. Já ativou a tração das quatro, fi. Já era. Ó, mas quer ver que não vai subir, mano. Ah, não é possível que não vai subir, mano. Não é possível. Subiu. Aê. Agora subiu, fi. Quero ver não subir, tá louco? 530 cavalos. As forças tá nas quatro rodas. Tá maluco, hein? Quero ver não subir, fi. Deixa eu desativar o diferencial aqui. Senão, né. Senão eu vou bater esse caminhão rapidão. Aí, ó. Já era. Mas é isso, rapaziada. Vamos de marcha. Vamos acelerar. Que, mano, nós tem um longo caminho pela frente, rapaziada. Mas é um longo mesmo, mano. Tem uma serrinha ali, se pá, eu vou pegar. Ainda não sei. Não sei se eu vou ter que passar por ela. Não sei se não. Eu tava querendo cortar os PRF, hein, rapaziada. Mas, enfim. É. Vamos ver, mano. Vamos ver. Mas é isso. Vamos de marcha aqui, mano. Vamos de... Vixe, mano. Nossa, rapaziada. Combustível, mano. Nossa. Até lembrei, rapaziada. Onde eu não coloquei, mano. Não. Nossa. Não, no meio da pista não. Vai, vai. Vai, 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 vai. Aí, agora foi. Agora foi. Eita, desligou de novo. Liga, filho de uma mãe. Nossa, tem um posto ali na frente, mano. Não é possível que não vai chegar, velho. Vou até pelo acostamento aqui, ó. Vou até pelo acostamento aqui, pá. Vai. Ah, mano. Agora acabou. Aí, aí. Liga, liga. Ixi, mano. Não sai nem do lugar mais. Poxa, quem que é esse louco aí, mano? Aí, agora saiu, mano. Vai. Aí, merda, mano. Oi, 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 oi. Que merda. Que merda. É, rapaziada. Não dá, não, mano. Caramba, velho. Opa. E aí, meu brother? Da hora? Opa, e aí, beleza? Ô, mano. Ô, caminhão da hora, hein, mano. Ô, valeu, mano. Valeu, brigadão, brigadão. Ô, já vi você umas vezes aí na rodovia já, mano. Já viu já? É nada. Já, já, pô. Você grava vídeo pra internet, né? Grava, grava. Grava uns videozinhos aí. Ô, mano. Ei, mas o que deu? Parou aqui do lado, mano? Rapaz, eu acho que acabou o combustível aí, mano. Acabou o diesel aí do caminhão aí, mano. Eu acho. Ô, brinca com isso não, mano. Te juro, mano. E tem um posto aqui na frente, aqui, né? Ô, tem mesmo. Tem, tem. Rapaz. Ô, mano. Ô, calma aí, mano. Deixa eu olhar de perto do caminhão aqui, mano. Eu já vi você, pô, na rodagem. Caramba, mano. O caminhão é bonito mesmo, hein? É, da hora, né? Nossa senhora, da hora, mano. Cara, deixa eu te falar. Dá uma partida lá de novo. Vamos ver, zero. É combustível mesmo, mano? Deixa eu dar uma olhada aqui. É porque onde, cara? Lá na cidade, lá? Eu moro lá na cidade, lá, sabe? Certo. É, tava dando um... Tava... Os caras tava fazendo uma greve lá e tal. E... Acabei nem conseguindo abastecer lá, cara. Acredita? Entendi. Por isso que eles trocaram o meu frete, então. Meu frete era lá pra cidade. Eles mudaram o meu frete, mano. É, então. É, acho que é por causa disso mesmo. Aí acabou... Não. Nem abasteci. Mas deixa eu ver aqui, peraí. Vem aí, senão. Qualquer coisa te dá ajuda aí, mano. Beleza, beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui, cara. Caramba, mano. Deixa eu ver. Aí. É, não vai não, ó. Ih, não pode... Não pode usar muito não, senão vai zoar a bomba aí, ó. É, acho que não vai não. É... É o tanque mesmo, o combustível mesmo que tá sem. Não, não, não. Demorou. Eu tava indo pra casa, eu tô vazio. Tem uns galão lá dentro do... Do baú do caminhão. Eu vou salvar você. Eu vou lá no posto, lá na frente. Eu vou buscar lá. Ô, louco. Você vai salvar mesmo? Vou, vou. Eu tava indo pra casa, pô. Eu tava te seguindo desde lá de trás, lá. Só que tava tentando alcançar, mas não tava difícil. Ô, cara. Ô, vai salvar demais. Se você puder ir ali buscar ali um... Vou, tranquilo, pô. Tranquilo. Só um galãozinho mesmo, que eu vou daqui ali, ali. Já era ali. Ou enche o tanque ali e já salva. Não, vou pegar pelo menos... Galão tem cinco litros. Vou pegar dez litros aí. Pelo menos dá pra chegar, pô. Cinco litros, não faz nem cóssega aí. Ah, não. Vamos, cara. Já vem aí, já vem aí, pô. Beleza, beleza. Vai lá. Fazendo um favor. Caramba, mano. Já vou salvar o carinha no Pix aí, mano. Sem mancada. O louco, mano. O bagulho acabou, rapaziada. Eu falei, mano. Eu tinha que ter colocado um ontem, mano. Nossa, velho. Que raiva, mano. Vou esperar ele aqui, rapaziada. Vou colocar, né, mano. Deixa eu agachar aqui pra ver se não furou o tanque nem nada, né. Não, não é não. É que acabou mesmo. Mas é isso, rapaziada. Vou esperar ele voltar aqui, mano. E... Vamos encher esse tanque aqui, mano. Que raiva, velho. Aê, cara. Aí, ó. Já deu certo já, ó. Já até... Já até funcionou, já. Ei, fazer o seguinte. Já deu certo, mano. Fala aí. Fazer o seguinte aqui pra você aqui. Vou fazer o Pix aqui pra você aqui. Pera aí. Pô, não, pô. Precisa não, não. Precisa não. Não, você é louco. Não, tem que fazer o Pix aí pra você aí, ó. Ó, fala aí, ó. Não dá aí pra você não, pô. Não, não, não. Salvar você aí no seu cafezinho aí, pô. Tomar um café ali, ó. Só a breja, então. Só a breja, então. Pode ver. É, pode ser, pode ser. Fala aí, fala aí. É, onze? Sim. Nove, quatro, zero, zero, dois? Sim. Oito, nove, dois, dois. Aí, ó. Já era. Tá com internet aí? Eu só tô lá no caminhão, lá dentro. Acho que eu tô assim. Não, beleza, então. Então já caiu lá. Já mandei lá. Fechou? É nóis, mano. Tamo junto aí, viu? Obrigado aí. Ô, valeu aí, meu jovem. Obrigado aí. Valeu por ter salvado aí. Parabéns, hein? Opa, obrigado, obrigado. Valeu. É, meu patrão. Vou acelerar aí que eu tô meio atrasado aí. Beleza? É, tranquilo. Agora eu vou puxar pra casa que eu vou descansar um pouquinho também. Beleza. Falou, com Deus. Falou, parceiro. Falou, você também. Aí, ó, rapaziada. Molecão salvou nós, mano. Cê é louco. Caramba, o moleque ali, ó. Ó, gente boa, mano. HRzinha dele. Vou até deixar ele na frente aqui, mano, porque... Tá mais levinho. Ó, mano. HRzinha. Você tá louco. Bagulho de ponta, mano. Tem lá... Aí eu tô um cena na... 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 Na porta. Ah, bexiga. Aí sim, mano. Da hora, rapaziada. Da hora. Ó, deu pra encher meio... Não, meio tanque, não. Ah, mas deu pra... Deu pra encher um pouquinho aqui, mano. Fazer o seguinte. Vou, vou... Vou parar nesse posto aqui, mano. Ali na frente ali. E vou... Eu vou... Vou encher o tanque ali e vou... Vou tocar pra frente ali, mano. E aí vai ser melhor. Já vou encher esse tanque aqui. Deixar na bala e... Pra não ter dor de cabeça. É isso. Um de macho. Ó, bichão. Ó. Aí sim, rapaziada. É isso. Vamos acelerar, bora. É, rapaziada. O bagulho tá louco aqui, hein, mano. Tamo aqui na serrinha aqui. Mó climinha de chuva, mano. Tempinho fechado. Negócio tá meio estranho, hein, mano. Descer devagarzinho, né, pra... Que não tem ninguém... Ninguém com pressa, mano. Ó, o bagulho é o seguinte, rapaziada. Essa serra aqui agora é uma das mais perigosas que tá tendo aqui na região, mano. Você é mancado, o bagulho tá... Cabuloso, mano. O bagulho tá... Você tá louco, mano. Rapaziada, pode estar o sol que for, mano. Se você... Ó, ó as marcas de pneu aqui no chão já, ó. Tá vendo? Ó. Mano, pode estar o sol que for, o tempo que for, mano. Se você descer correndo aqui, já era. Você não consegue parar nem... Mano. Nem com bomba, filho. Você não consegue parar nem a pau. E... E essa serra aqui, ela judia demais dos freios, rapaziada. Os freios aqui, mano. Mas o judia, mano. Mas judia. Nossa. Vocês não tão imaginando, mano. Ó, tem uma descidinha aqui, ó. Dá pra não acelerar aqui, hein. Aqui dá pra acelerar, ó. Aí, ó. Tem que tomar cuidado, mano. Porque as curvas, rapaziada, além de... De ser muito ingre, mano. Elas é... Muito fechada, tá ligado? Fechadona, pá. Aqui, ó. Devagarzinho. Sem pressa, mano. Vou até ir mais pro lado aqui por causa dos pés de break, né, mano. Ixi, mano. Ó o cegonheiro noiado, rapaziada. Esse cegonheiro aí, mano. É tudo louco da cabeça, ó. Ó a velocidade, mano. A velocidade. Mano, esses caras tão muito rápido, mano. Rapaziada do céu. Esse cara tá rápido demais, mano. Nossa, explodiu. Meu Deus. Nossa, o bagulho logo explodiu, rapaziada. Mano, tá pegando fogo, mano. Nossa, o bagulho tá pegando fogo ali, rapaziada. Mano, não vou chegar nem mais perto, não, mano. Na moral, rapaziada. Vou ligar pra polícia, mano. Pro bombeiro. Deixa eu descer aqui. Nossa, mano. Olha lá, mano. Porra, deixa eu subir aqui, mano. Deixa eu me proteger aqui, mano. Deixa eu... Aqui. Já era. Deixa eu subir aqui. Ai, deixa eu me proteger aqui, mano. Olha, rapaziada. Meu Deus, mano. Deixa eu pegar... Aqui meu celular, minha câmera. Nossa, olha o cara lá no chão. Nossa, pegou fogo todos os carros, rapaziada. Nossa, mano. Mano, fazer o seguinte. Vou ligar pra polícia aqui agora, mano. Pro bombeiro, sei lá. Pra alguma coisa, mano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho